E vamos às notícias policiais. Na manhã de domingo, dia 29, um jovem subiu em uma viatura da Polícia Militar de Andradas e tirou uma foto. O ato de desrespeito aconteceu na Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira. De acordo com a polícia, o fato aconteceu por volta das sete e meia da manhã, quando os militares atendiam a uma ocorrência próxima ao local. Um jovem de 18 anos subiu em uma viatura, ficou de pé no capô, fez gestos inadequados e tirou uma foto. A imagem foi compartilhada nas redes sociais e chegou aos militares. Ainda segundo a PM, o autor já foi identificado e militares realizam buscas para encontrá-lo. Ele poderá responder pelo crime de injúria. A informação foi publicada pelo portal de Andradas. Ainda em Andradas, um foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar durante a madrugada desta segunda-feira, dia 30, na região central da cidade. De acordo com a polícia, por volta de 1h28 da madrugada, militares abordaram um homem de 25 anos na rua Coronel Oliveira. Ao verificarem o sistema informatizado, militares constataram que o autor possuía um mandado de prisão em aberto. O homem foi preso, informado de seus direitos constitucionais e encaminhado à delegacia de polícia civil. Uma confusão na madrugada desta segunda-feira, dia 30, terminou com dois jovens baleados em Pouso Alegre. De acordo com o site Terra do Mandu, as vítimas são uma estudante de 20 anos, que levou um tiro próximo à boca, e um rapaz também de 20 anos, que levou um tiro no abdômen. O suspeito dos disparos é um jovem de 23 anos que foi preso em flagrante. Ele é namorado da jovem baleada no rosto. A polícia militar foi chamada ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, onde as vítimas tinham dado entrada com ferimentos de disparos de arma de fogo. De acordo com a apuração feita pelos policiais, a confusão ocorreu minutos antes, no bairro São Geraldo. Segundo o boletim de ocorrência, os disparos foram feitos durante uma briga entre os dois rapazes, por conta de um suposto sumiço de um aparelho celular. O suspeito dos disparos estava com a namorada na garupa da moto e foi até o outro rapaz para cobrar pelo celular. Durante a discussão, o suspeito sacou a arma e deu uma coronhada na cabeça do rapaz. Os dois entraram em luta corporal e mais disparos foram feitos. Um dos tiros atingiu a boca da jovem e outro disparo atingiu o abdômen do rapaz. O namorado levou a própria namorada para o hospital, onde foi preso após a PM ser chamada. O outro rapaz também buscou atendimento médico sozinho. Em Pouso Alegre, um homem de 21 anos foi preso na noite de domingo após invadir a casa do vereador Bruno Dias do PR, no bairro Santa Rita 2. O homem foi identificado como sendo Daniel de Souza Claro. De acordo com informações publicadas pelo portal Terra do Mandu, o vereador estava dentro de casa com os dois filhos e a esposa, por volta das oito da noite, assistindo TV. Quando ouviu o cachorro latir e, ao sair para averiguar, avistou o ladrão mexendo no carro que estava aberto na garagem. O criminoso fingiu estar armado e partiu para cima do vereador. Ao tentar fugir por uma casa vizinha, acabou batendo na cerca elétrica e caiu. Numa tentativa de proteger o pai, o filho do vereador acertou uma facada nas costas do criminoso, que conseguiu fugir. Porém, foi preso mais tarde pela polícia militar em um terreno ao lado da casa. O vereador Bruno sofreu escoriações, foi socorrido, medicado e liberado. Ele deve retornar aos trabalhos na Câmara nesta terça-feira. Para o jornalismo da Difusora, repórter Cláudio Lopes.